José Carlos Araújo Sensacional Debeto pela esquerda Para Romário No comando ele não conversou Ele matou Lá no fundo do barbonde Romário Meia dúzia de minutos No frio Raikard não corre Não quer jogar E não quer matar Com o jogo a sorte de nossa festa Vale em profundidade para Debeto E vazio a grande área Romário para o gol Brasil 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 Amém.